Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, estou de volta e é sempre um prazer ter a sua companhia. Vamos começar juntos o nosso jornal e eu vou te mostrar alguns destaques desta quarta-feira, 16 de novembro, além da chuva, que não tem dado trégua no fim da tarde, né? Fim de ano chegando, é aquela chance para um trabalho temporário? Mais que isso. O objetivo da gente não é treinar e você ficar com a gente no temporário até dezembro. A gente quer esse profissional para depois também. Mas tem que se qualificar e tem dica para você de cursos gratuitos, inclusive. Material escolar fora da sala de aula? Olha só como estão alguns pátios de escolas aqui no DF, carteira, material eletrônico, tudo amontoado. Um risco, inclusive, para alunos e funcionários. Que tal voltar no tempo e reviver emoções numa exposição que homenageia os 100 anos do rádio no Brasil? Vem comigo. Olha, a cena está se repetindo toda tarde. Pancadas fortes de chuva em pouco tempo, estragos pela cidade. Ruas alagadas. Essas imagens aí mostram, inclusive, carro submerso ali na rua, próxima à estação do metrô em Ceilândia. Essa mulher tenta sair do carro, evitar um acidente, fugir dessa situação toda. E os bombeiros disseram que nenhum chamado sobre essa situação aí foi feito. Mas a gente sabe, né? A água sobe rápido e fica um perigo passar por trechos alagados. Os vídeos estão pipocando na internet. Daqui a pouco eu mostro mais alguns. Cuidado, viu, gente? E olha só, vamos aproveitar para dar um pulinho lá fora e dar uma olhada. Esse daí é o pistão sul. Olha só como o trânsito ali está intenso. Aqui, né? O pessoal ainda consegue seguir mais fluindo um pouquinho melhor. Mas você vê que tem muita água na pista. Então, cuidado. Mesmo aqui, onde parece que a água não está acumulando, é sempre bom ter bastante atenção e ficar distante do carro da frente, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre chuva. Escolas públicas em vários pontos do DF estão com os pátios lotados de móveis, objetos sem utilidade. São verdadeiros depósitos de lixo que trazem risco aos estudantes, aos funcionários e até à população, como você vai ver agora na reportagem. Amontoados e amontoados. São cadeiras, monitores, computadores, impressoras, todo tipo de lixo eletrônico, armários, mesas, carteiras. Poderia até ser um local próprio para descarte. Mas o barulho revela. Crianças estão brincando ali por perto. O acúmulo de móveis e objetos sem utilidade não acontece em apenas uma escola do DF. Nossa produção contabilizou pelo menos 12. Um caos no ambiente escolar que vai do plano piloto até o entorno. Este depósito, por exemplo, fica na Asa Sul. Este outro, na Asa Norte. Olha, Planaltina, Braslândia, Ceilândia. Na escola classe 40, no PNorte, até quem vive perto sabe o risco. Na escola 40, essas carteiras já estão aqui, já tem mais de um ano. E aqui a população sofre no tempo da dente. Muitas pessoas ficam doentes com a dente aqui na comunidade, porque não retira esses entusos da escola de carteiras velhas. Este homem que prefere não ser identificado foi quem gravou a maioria dos vídeos que aparecem nesta reportagem. Para ele, o acúmulo de material sem utilidade nas escolas do DF não é responsabilidade dos gestores. Nós percebemos que, nas visitas nas escolas, que os gestores são extremamente compromissados, preocupados com essa situação, já comunicaram aos seus superiores para que esses materiais sejam recolhidos, mas eles alegam aí vários obstáculos. O acúmulo de itens sem utilidade em pátios de escolas públicas do DF veio parar na Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara Legislativa, que informou que já enviou vários ofícios à Secretaria de Educação, pedindo a retirada dos materiais que incomodam e trazem risco à comunidade escolar. Nós reoficiamos tanto à Secretaria de Educação, isso de forma recorrente, cobrando que os inservíveis e que esse material seja retirado, mas agora também nós oficiamos a promotoria da educação no Ministério Público do DF para que tome providências. A gente tem que pressionar a Secretaria de Educação para que as escolas sejam esvaziadas desses impulsos que hoje ocupam espaços muitas vezes necessários até para o ambiente pedagógico. As escolas foram orientadas pela Secretaria de Educação a armazenar e cobrir os objetos com lona para evitar água empoçada e o risco de dengue. Mas nas imagens é possível perceber que em alguns casos o material está no pátio há tanto tempo que a lona já até deteriorou. É ruim essa nota da Secretaria de Educação porque ela acaba responsabilizando o gestor que não trabalha com dado de previsibilidade. A Secretaria demora muito tempo para fazer a retirada desse cintura e ele acaba expondo a saúde da comunidade escolar. Não tem condições de deixar assim, né? De acordo com a Secretaria de Educação, o recolhimento do material sem uso nas escolas obedece um cronograma e uma legislação específica. Depois disso, tudo é catalogado e leiloado, mas já faz tempo que esse material está ali, né? E a Secretaria admite que ainda há espaço em depósito para colocar os itens e que deve fazer isso até o fim do ano. Agora imagina o susto de alunos que iam fazer um passeio da escola. O ônibus que levava adolescentes bateu em um carro de passeio. Uma pessoa morta na DF-180, perto do balão de acesso a Santo Antônio do Descoberto. A mulher de 48 anos estava sozinha no carro que ficou parcialmente destruído. A lateral da motorista não foi danificada, mas a violência da batida foi fatal. O corpo de bombeiros tentou reanimar a vítima por quase uma hora. Até o helicóptero foi acionado para o resgate, mas sem sucesso. A mulher vinha justamente por esse ponto aqui da DF-180 com destino a um centro de recuperação de usuários de drogas que fica a poucos metros ali para dentro. Ela prestava serviço voluntário no local há cerca de cinco anos e acostumava toda quarta-feira fazer esse trajeto. Só que hoje, pela manhã, no momento que ela foi fazer a conversão, ela acabou sendo atingida pelo ônibus. No ônibus da prefeitura de Cocalzinho de Goiás, estavam quase 40 alunos com idades entre 14 e 16 anos, acompanhados de cinco funcionários que seguiriam para Brasília. Ninguém ficou ferido. A perícia esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. E o corpo de Jéssica Salles, de 31 anos, que estava desaparecida desde sábado em Planaltina de Goiás, foi encontrado pela polícia. De acordo com as investigações, Jéssica foi morta pelo ex-marido que confessou o crime após ser questionado por policiais militares. Ele enterrou o corpo da vítima na cisterna da casa dele, na mesma cidade. O homem foi preso preventivamente. Em mais um crime contra morador de rua, um homem foi encontrado morto numa parada de ônibus. Basta observar, né, para ver a quantidade de pessoas que hoje estão em situação de rua, onde falta tudo, comida, abrigo, cuidado e segurança. A vida nas ruas deste homem que não quer se identificar começou há nove meses quando perdeu o emprego na pandemia. Com medo de mostrar o rosto por causa do perigo que vive todos os dias nas ruas, ele conta que a criminalidade é alta. A gente dorme com o olho fechado, o adulto aberto, porque a violência cada vez aumentando mais. Na manhã desta quarta-feira mesmo, ele diz que foi agredido no Centro Pop da Asa Sul, um local que existe exatamente para acolhê-los. Eu estava lá dentro, o segurança falou assim, se eu quiser deixar você entrar, você entra. Entendeu? No tom de violência. Aí eu estou na mesa de revista, ele pegou, simplesmente veio por trás e me tirou a força. Do outro lado da cidade, em Samambaia, mais violência. Também nesta quarta-feira, uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta em uma parada de ônibus. A suspeita da polícia, que ainda investiga o caso, é que um homem tenha sido esfaqueado. Mês passado, na rodoviária do Plano Piloto, uma pessoa em situação de rua também foi encontrada morta. Em agosto, um morador de rua colocou fogo em outro na comercial da 102 Sul. O corpo foi encontrado carbonizado pela manhã. A Secretaria de Segurança Pública não possui dados sobre a criminalidade entre as pessoas em situação de rua. Mas a polícia militar constantemente atua em atitudes suspeitas ou flagrantes. Muitos criminosos se infiltram ali no meio dos moradores de rua e acabam cometendo crimes e se escondendo ali nessas invasões, nesses locais, escondendo objetos. De acordo com a Codeplan, há quase 3 mil pessoas em situação de rua no DF. A Secretaria de Desenvolvimento Social oferece uma rede de apoio a essa população, como aqui no Centro Pop, onde eles podem tomar banho e se alimentar. Atualmente, o Serviço de Abordagem Social conta com uma equipe fixa para a região da área central de Brasília, onde fazemos diariamente ofertas, tanto para acolhimento, inscrição em programas sociais do governo, entre outras políticas sociais. É importante reforçar que não fazemos retirada compulsória de pessoas em situação de rua. O Marcelo trabalha em uma ONG que tenta conscientizar as pessoas em situação de rua. Enquanto a gente entrega as marmitas para a população em situação de rua, sempre conversamos com as pessoas e damos o nosso ombro amigo, o nosso ouvido, e aí procuramos atendê-los nas suas necessidades. Tem muitas pessoas na rua que têm medo de dormir. Só dorme todo mundo em bandos, todo mundo coladinho ali, para um proteger o outro. Entramos em contato com a empresa de segurança que atende o Centro Pop para saber o posicionamento sobre a atitude do segurança, mas não tivemos resposta. A Secretaria de Desenvolvimento Social disse que não houve um registro formal de agressão. Essa chuva, hein, gente? Toda tarde tem sido assim. Aqui caiu uma tempestade agora há pouco, com direito, inclusive, a granizo. As ruas ficaram alagadas em vários pontos. No setor comercial sul, Ceilândia, Samambai, a gente recebeu vários vídeos. De acordo com o IMET, na quinzena de novembro, mais de 20% do que estava previsto para o mês inteiro. O esperado era chover 253,1 milímetros no mês de novembro e já passou dos 301 milímetros até o dia de hoje. E o IMET está com um aviso, inclusive, de chuva intensa até as 9 horas desta quinta-feira. 9 horas da manhã, hein? Semana que vem ainda vai chover mais. Tem frente fria chegando, chuva com granizo deve continuar, então, até o fim do mês. Vamos para o intervalo? É rapidinho, mas na volta a gente vai falar sobre o comércio que está aquecido, precisando de mão de obra qualificada e tem, inclusive, dicas para você fazer cursos de graça. Espera. Olha, pela primeira vez, desde o início do mês, houve uma queda na taxa de transmissão da Covid-19. Na segunda-feira, chegou a 1,38 e hoje caiu para 1,27 aqui no DF. Essa semana, começou a vacinação com a Pfizer-Babed, que são das crianças ali de seis meses a três anos incompletos, né? E que tem alguma comorbidade. Essa aí é a faixa que está sendo vacinada com a Pfizer-Babed. Mas, se no fim do dia sobrar frasco aberto e tiver criança sem comorbidade nessa faixa etária, no posto, vai poder ser vacinada com aquela chamada Xepa. Inclusive, o Ministério Público cobrou explicações do Ministério da Saúde sobre a demora para mandar remessas de Coronavac para o DF. Por enquanto, o estoque está zerado dessa vacina para adultos. Ainda há outras marcas disponíveis nos postos. Fim de ano. É uma época boa para conseguir um trabalho temporário, né? E o comércio está ainda mais aquecido, porque, além das comemorações tradicionais e Black Friday, ainda tem Copa do Mundo dessa vez. E olha só, nós temos dicas para te ajudar a conseguir mais do que um bico, a conseguir uma oportunidade de emprego. Veja na reportagem. Na vitrine dessa loja, na Asa Sul, além dos looks, um comunicado chama a atenção. Venha fazer parte da equipe. A empresa, que tem 52 funcionários, precisa contratar mais quatro, mas não está sendo fácil. Estamos fazendo entrevistas, mas um pessoal muito mal qualificado. Ano de Copa do Mundo. Vem aí Black Friday, Natal, Réveillon. Combinação perfeita para quem está em busca de um trabalho temporário. A expectativa do sim de varejista é a contratação de 2.400 trabalhadores, agora em 2022. Mas não basta apenas distribuir currículos. Não minta no seu currículo. Procure aquilo que você se identifica. Porque o objetivo da gente não é treinar e você ficar com a gente no temporário até dezembro. A gente quer esse profissional para depois também. Se ele for bom, ele vai ficar. Este bar no sudoeste já está se preparando para a chegada do Mundial. A ideia é construir um espaço para acomodar pelo menos 500 pessoas sentadas. E com mais movimento vem também a oportunidade de trabalho. A gente tem aumentado aí nossas contratações fixas e também temos previsões de freelancer por período específico na Copa. Tem vaga para auxiliar de cozinha, caixa e recepcionistas. Além de trabalhadores para dar apoio na hora dos jogos. O quadro de colaboradores deve passar de 55 para 70. E com o comércio aquecido, o que é temporário pode virar efetivo. A gente vai fazer freelancer, mas se o cara tiver uma iniciativa, for uma pessoa dinâmica, que realmente abraça a situação, a gente tem interesse de continuar, porque logo depois do fim de ano já vem o carnaval, né? Então, que tal se qualificarem de graça para começar 2023 com um bom emprego, hein? Preste atenção nessa dica. O SENAC está com mais de 3.500 vagas gratuitas para cursos como gastronomia, saúde, beleza, tecnologia da informação. E tem muito mais, viu? Tudo que o pessoal aí está procurando, está precisando no comércio. Então, as inscrições, anota aí, são até o dia 13 de dezembro. e pelo site df.senac.br, df.senac.br. Vamos para mais um intervalo? É bem rapidinho, espera, já volto. Que tal voltar no tempo? É a história do rádio contada em arte. É assim, a mostra Rádio em Movimento, que faz aqui em Brasília uma homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. e da Semana de Arte Moderna também. Começa agora a história do rádio. Na capital federal, o rádio chegou em 1958, antes mesmo da inauguração da cidade. Mas no país, já são 100 anos das primeiras transmissões. Um meio de comunicação que informa e entretém. A mostra Rádio em Movimento marca a abertura do 29º Congresso Brasileiro de Rádiofusão. É uma homenagem a este centenário que resiste e se reinventa. O rádio se adaptou a todas as plataformas que surgiram, essas novíssimas plataformas, e ele se adapta sempre. E você pode ouvir o rádio hoje, acessa informação, acessa entretenimento, em qualquer plataforma. Pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser no próprio rádio. E com uma outra coisa muito interessante, o rádio agora também é imagem. Porque você tem condições, muitas das rádios hoje estão transmitindo na internet também com imagens. E a gente costuma brincar aqui na abertura que o rádio vai anunciar o fim da internet. A cerimônia de inauguração contou com a presença do secretário de Cultura do DF e com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro, interpretando músicas que marcaram as décadas do rádio no Brasil. O Colorido nos Rádios também celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Artistas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal foram convidados para transformar antigos aparelhos em obras de arte, contando um pouquinho da história de cada região. Marcela foi uma das artistas. Ela é do Mato Grosso e propôs uma viagem ao Pantanal. Quando eu recebi o convite, eu estava viajando de férias para o Pantanal. Chapatas e Guimarães, Inobres e Manso. Todo lugar que a gente ia, eu carregava a obra e pintava um pouquinho. Os aparelhos da exposição são do modelo Capelinha, que marcou a era de ouro do rádio entre os anos 1930 e 1950. E permitiu que muita gente que não tinha acesso à compra de uma revista, de um jornal, ou que esperava, às vezes, o telefonema, às vezes, ia na central telefônica, que é um termo que a gente, hoje em dia, até pouco usa, para saber alguma notícia de algum parente distante, o rádio trouxe. Na exposição, o visitante também tem a oportunidade de ouvir a transmissão de rádios de todas as regiões do país. A mostra fica no Museu Nacional da República até 27 de novembro. É de graça. Achei muito interessante encontrar essas rádios que representam cada parte do Brasil. Eu achei legal que, a primeiro momento, você acha que tudo é igual, mas, na verdade, os detalhes mostram uma coisa completamente diferente da outra. Lindo, né? Vamos dar mais uma espiadinha lá fora? Olha, as imagens aí agora são da estrutural, ali na altura da cidade do automóvel. Trânsito muito carregado, pista molhada, nas imagens cedidas pelo DR. Então, vá com cuidado para casa, viu? E obrigada pela companhia. Te espero de novo amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho